Música Negro sofreu, negro apanhou Foi pro mato e o quilombo formou Ganga, zumba, zumbi Música Alagoas, Pernambuco Palmares, Praça do Carmo Alagoas, Pernambuco Palmares, Praça do Carmo Quilombo, barriga, zumbi Zumbi, palmares, quilombo Quilombo, barriga, zumbi Zumbi, palmares, quilombo Ganga, zumba, zumbi Capoeira 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 Canga Zumbi Capoeira 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 Em Canga Zumbi Canga Zumbi Canga Zumbi Música Música